Amarola Vinicius, amarola, joga de frente Essa é pouca Aí, bora Dá pra atravessar Vira mais o bico pra cima Vou cortar de lado Aqui, ó Igual ao invés de você lutar pra virar Ele enfia o remo aqui, ó Vai Já tá nela Ó 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 Tranquilo demais É muito tranquilo Eu tava com medo da toa Ó, o que é aquilo lá, você viu? Um troço branco afundou dentro da água lá em cima Ó, o que é isso? Afunda mais o remo Ó, afunda mais Você afunda mais e mais Lá, ó, tô pensando lá É Aqui, ó Afunda mais próximo do caiaque É, ali é mais praiado Ali é mais calmo, não é pra bater a isca ali Isso aí é tipo um manguezal, né? Aqui é raso, Vilice Ô, Vilice Batindo uma pedra ali Ó, raso Arraso Ó Olha lá, ali tem pra deixar os bigulhos ali Pra lá Eu vou ficar aqui na ponta Mas pra lá e aí E aí Eu vou ficar aqui na ponta Oi? Fecho? Nossa, que dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!